A Chevrolet lança o Spin e a gente lança o Test Drive com a versão Active. Então confira com a gente as impressões ao volante desse carro que, na minha opinião, é a melhor relação custo-benefício para quem precisa de 7 lugares no Brasil. E veja que melhorou. A versão aventureira da Spin chegou na linha 2019. As mudanças ficaram a cargo dos detalhes no visual e dentro da cabine. As opções de 5 e 7 lugares seguem no jogo e o motor continua o 1.8 flex que rende 111 cavalos. O câmbio automático de 6 marchas que vem de série na versão permite consumos que chamam a atenção. É que ele chega a 10,3 km por litro na cidade. Na estrada, o motorista consegue fazer 12 km com 1 litro de gasolina. Nada mal. A frente do carro está com o capô mais rebaixado e os faróis estão alongados. E o visual ficou parecido com o Onix, o que é, na verdade, a proposta da Chevrolet de unificar toda a dianteira dos seus veículos. A lista de itens de série do carro dispensa luxo. Mas isso não é o que um motorista procura na Spin, certo? A Active oferece controle de velocidade de cruzeiro e câmera de ré, sensores de chuva, luz e estacionamento, além de direção elétrica e ar-condicionado. O quadro de instrumentos segue com grafismo analógico e o controle de estabilidade e tração não estão presentes na novidade. Desde que foi lançada em 2012, a Spin chegou com a proposta de espaço interno que dispense predicadas. E nessa versão 2019, continua na mesma proposta. Se não tiver sete ocupantes dentro do carro, basta rebater a última fileira e o porta-malas fica bem amplo. Ficou mais fácil entrar dentro do carro nessa linha 2019. É que além dos bancos serem deslizantes, o puxador para as pessoas chegarem na última fileira é mais prático. Toda a mudança no visual e dentro da cabine resulta em um valor de mercado na casa dos 83,4 mil. O que pode parecer caro para o que o modelo propõe de tecnologia e itens de segurança, mas não é. É que apenas dois outros modelos têm capacidade de transportar até sete pessoas e custam menos de 100 mil reais. Trata-se do J6, que só vendeu uma unidade de janeiro a julho desse ano, e do Fiat Doblô, que emplacou 2,7 mil unidades no mesmo período. Mas ainda assim, não consegue se equiparar com a Spin, que já vendeu mais de 10 mil modelos do começo do ano até agora. O que mostra que a Capivara é dona do negócio. E que mesmo com algumas questões deixadas para trás na reestilização, deve emplacar ainda mais e continuar sendo utilitária de sete lugares com o maior custo-benefício do mercado. Depois dessa melhora do Spin que a gente acompanhou aqui com a edição de Rafael Marinho, a gente vai ver agora o que mostra o nosso Planeta Carro com Tiago Uchoa e Luciano Eldor. A BMW confirmou a presença do I8 Rodster para o Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece em novembro. A versão conversível do Super Esportivo Híbrido será a principal atração da marca para o evento. O I8 é equipado com motor 1.5 turbo de 3 cilindros com 231 cavalos de potência, que movimenta as rodas traseiras junto ao motor elétrico plug-in de 141 cavalos acoplado ao eixo dianteiro. Juntos, os motores entregam 369 cavalos de potência e 58 KGFM de torque. De acordo com a marca, o modelo pode ir de 0 a 100 em 4,6 segundos. A autonomia do motor elétrico, contudo, é pequena. São apenas 56 quilômetros com carga total. Apesar da presença confirmada no Salão do Automóvel de São Paulo, a vinda do modelo ao Brasil ainda não é certa. E está na hora de voltar a Paris, porque a nossa cobertura continua no Mundial do Automóvel, mostrando os 10 mais elétricos da Bienal. Então, direto a Paris. Alguns veículos elétricos estiveram entre as principais novidades do Salão de Paris. A edição deste ano trouxe lançamentos e conceito para todos os gostos. Desde SUV elétricos até conceitos exóticos. O mesmo aconteceu com carros conectados. Alguns deles mais próximos da nossa realidade. Veja agora 10 modelos elétricos e conectados revelados na feira realizada na França. Audi PB18 e Tron. O conceito antecipa o sucessor do R8. O superesportivo é movido por três motores elétricos. A potência combinada é de 680 cavalos com torque máximo de 84,6. De acordo com a Audi, o PB18 pode chegar aos 775 cavalos de potência. O carro precisa de pouco mais de 2 segundos para ir de 0 a 100. DS7 Crossback e Tense. O primeiro modelo híbrido plug-in, fabricado em série pela empresa, que lançará carros eletrificados, híbridos e elétricos para todos os modelos da gama a partir de 2019. Combina o tradicional motor 1.6 turbo de quatro cilindros com dois motores elétricos, sendo um deles responsável por tracionar o eixo traseiro. O Invejo já havia sido uma das atrações do Salão de Detroit deste ano e repete o feito em Paris. Além de um belo design com linhas futuristas, o primeiro conceito da chinesa GAC chama atenção pela autonomia, estimada em até 595 quilômetros. O primeiro SUV elétrico da história da Mercedes foi uma das atrações da marca no Salão de Paris. Baseado no GLC, ele tem um motor elétrico de 407 cavalos de potência e 78 kgfm de torque máximo. A autonomia máxima informada é de até 450 quilômetros. A nova geração do Corolla traz a versão híbrida, que deve ser vendida aqui no Brasil, e outra importante novidade da linha Toyota. É o primeiro carro da marca com Android Auto. O EZ Ultimo é um conceito autônomo feito para percorrer um único trajeto, atuando no transporte comum, requisitado por pessoas físicas que não têm carro, passeios turísticos ou transfers de empresas. O C5 Aircross PHEV ainda é conceito, mas não deve mudar muito até virar realidade em 2020. O SUV combina um motor 1.6 PureTech a gasolina de 180 cavalos com um motor elétrico de 109 cavalos de potência. A potência combinada é de 225 cavalos. O primeiro carro elétrico fabricado em série pela Audi é um SUV. Movido por um motor elétrico de 360 cavalos, ele tem autonomia de até 450 quilômetros por hora. E tem tudo para ser vendido aqui no Brasil. O cupê inspirado no clássico 507 tem motor elétrico de 340 quilômetros por hora, ou aproximadamente 462 cavalos. Segundo a marca, o cupê acelera de 0 a 100 em menos de 4 segundos, atingindo a velocidade máxima de 220 quilômetros por hora. A autonomia é de até 600 quilômetros, sendo que uma carga de 500 quilômetros é obtida após 25 minutos, plugado em um carregador rápido. Toyota RAV4 Hybrid. Assim como o Corolla, o novo RAV4 ainda não desembarcou por aqui. Na Europa, porém, ele até já tem versão híbrida, combinando um motor 2.5 a gasolina com dois motores elétricos. A potência total é de 222 cavalos. O Salão de Paris não deixou dúvidas que o futuro será dos elétricos, híbridos e conectados. E não esqueça de seguir a gente em nosso canal do YouTube. Está aqui, gente, Jorge Moraes, é muito fácil, está no meu nome. Você vai lá, dá uma força para a gente, segue, porque está muito legal. As nossas matérias vão para o nosso canal do YouTube, você pode acompanhar. E tem o nosso Instagram também, o nosso Facebook. Olha, joismorais.com é o nosso site, Então a gente faz esse 360 graus completo aí em redes sociais no nosso site, mostrando tudo para você. E tem o nosso site, e tem o nosso site,